Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado José Luís Ferreira, começo por saudar o Partido Ecologista Os Verdes por ter trazido aqui nas declarações políticas um tema importante, que é o pós-Covid-19, e dizer que, de facto, esta pandemia veio causar graves dificuldades económicas, sociais e humanas, e que, infelizmente, se vão se fazer sentir no tempo. E por isso é que nós entendemos, o PSD entende, que deve haver um plano de ação, um plano de ação que seja além este momento do Covid-19. Entendemos que a Assembleia da República e o Governo têm vindo a criar um conjunto de medidas para fazer face a esta situação que estamos a viver de pandemia, mas é manifestamente insuficiente. Porque nós verificamos hoje que há um conjunto de famílias com graves dificuldades, verificamos hoje que há um aumento da situação de desemprego, verificamos hoje muitas dificuldades das empresas em manterem postos de trabalho, das instituições em darem as respostas sociais e, portanto, há um conjunto, há uma ação que deve ser incitada pelo Governo, que deve ser uma ação global, transversal, entre os vários Ministérios, para dar resposta a estas muitas necessidades que se fazem sentir. E nós entendemos que deve haver, e concordamos, que deve haver um plano de recuperação económica. Mas, paralelamente a este plano, ou em conjunto com este plano de recuperação económica, é fundamental acudirmos àqueles que estão neste momento numa situação de maior fragilidade e de uma maior vulnerabilidade. E por isso nós entendemos que deve haver um plano de respostas sociais, um plano de emergência social que vá para além das medidas que estão atualmente a ser aplicadas e atualmente em vigor. Que seja precisamente para acudir à situação que se vai fazer refletir no tempo e onde estejam também refletidas essas preocupações que referiu, e bem, as preocupações ambientais. E por isso eu termino perguntando ao Sr. Deputado, se acompanha o PSD nesta preocupação e nesta necessidade que exista um plano estruturado, transversal, plano esse que responda às questões económicas e às questões de emergência social. Muito obrigada.